Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a todo mundo. Começamos com uma decisão conjunta da cúpula do Congresso Nacional, presidente da Câmara, o Lira e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de desafiar o Supremo Tribunal Federal, que determinou transparência no chamado Orçamento Secreto. Orçamento Secreto é um esquema criado pelo governo Jair Bolsonaro em troca de apoio parlamentar por meio de emendas feitas, apresentadas ao relator-geral do Orçamento da União, só que os nomes dos parlamentares não são identificados. O Estadão fez essa revelação numa série de reportagens e até mostrou a coincidência entre a liberação de verbas dessas emendas com votações importantes para o governo. A ministra Rosa Weber, do Supremo, determinou o bloqueio desse orçamento e a divulgação dos nomes, mas a cúpula do Congresso disse que isso não é possível porque não havia uma previsão anterior e pede até uma reversão da decisão do Supremo Tribunal Federal. E para a semana que vem, possivelmente na segunda-feira, será votado um projeto de resolução para dizer como fica esse orçamento com transparência daqui para frente. Estamos acompanhando. Ainda falando no Congresso, na véspera de ano eleitoral, nenhum deputado quis carimbar um voto contrário ao Auxílio Brasil, que é o programa social do governo Bolsonaro. Por unanimidade, a medida provisória foi aprovada ontem com mudanças que ampliam o número de famílias com acesso ao benefício. Agora, o cálculo é que 20 milhões de famílias poderão ser contempladas com dois pontos que foram aprovados. A previsão da fila e a elevação da renda mensal por pessoa, que serve de critério para entrada no programa. O antigo Bolsa Família atendia cerca de 14 milhões de famílias. Na pandemia, uma nova preocupação vem da África, de seis países africanos, especialmente a África do Sul, com o surgimento de uma nova variante do coronavírus, que está inclusive para ser classificada oficialmente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas alguns países já tomam providências. Por exemplo, o Reino Unido, a partir de hoje, restringe voos vindos desses países africanos e também exige a comprovação, um exame para comprovar que a pessoa não tem coronavírus. Israel também está adotando as mesmas medidas e a Comissão Europeia também já está mobilizando em relação a essa variante que vem da África, mas também por causa do aumento do número de casos em vários países europeus, que inclusive adotaram medidas mais restritivas, como França e Portugal, por exemplo, adotando novamente o uso obrigatório de máscaras. Vamos acompanhar também. Garimpeiros que estão há dias ancorados em balsas ilegais no trecho do Rio Madeira, no Amazonas, não só trocaram informações sobre a mobilização da operação para combater as suas ações criminosas, como têm combinado reações conforme a abordagem que enfrentarem. Ontem, eles trocaram áudios obtidos pelo Estadão, você pode ouvi-los nessa reportagem do André Borges no nosso portal, que mostram que parte do grupo defende que alguns deles façam tocaias na floresta para surpreender agentes de fiscalização em caso de abordagem. O delegado da Polícia Federal, que atuou por mais de 10 anos na região, Alexandre Saraiva, disse mais cedo na Rádio Dourado que nunca tinha visto uma situação tão crítica e que o cenário se dá muito por falta da fiscalização e de sinais trocados vindos do governo. No esporte, hoje, durante todo o fim de semana, amanhã especialmente, cobertura total nas plataformas do Estadão da decisão da Libertadores da América, lá no Uruguai, em Montevidéu, no Estádio Centenário, entre dois times brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras, que já estão lá, estamos acompanhando tudo de perto. Hoje, o Felipe Melo, por exemplo, deve participar da coletiva ao lado do técnico Abel Ferreira, sinalizando que ele deve começar jogando a Rascaeta, também pelo Flamengo, deve começar jogando, aparecendo ao lado do técnico Renato Gaúcho. Estamos acompanhando os treinamentos, dentro do possível, porque são secretos as estratégias, mas também o que faz o amor, a paixão do torcedor pelo seu time, tanto de flamenguistas como de palmeirenses. No caso dos palmeirenses, especificamente, o Estadão acompanha aqueles que se definem como os realizadores de Maldicé dos Porcos, são três amigos e saíram de Ilha solteira, no interior do estado de São Paulo, para percorrer 2 mil quilômetros, numa Kombi, que eles compraram por 24 mil reais para ir para Montevidéu. Depois tem a volta ainda, sabe-se lá como, se como campeões ou não. Acompanhamos tudo. Músicos que integravam a banda da cantora Marília Mendonça, que morreu num acidente aéreo no comecinho do mês, estão sendo contratados por amigos e pelo irmão da Rainha da Sofrência. As duplas Mayara e Maraíza, Henrique e Juliano, e Dom Vitor e Gustavo, vão absorver essas equipes. E eles estão reproduzindo a mesma atitude que Marília Mendonça havia tido após a morte de Cristiano Araújo, lá em 2015, que não sobreviveu a um acidente de carro. Após a tragédia, ela decidiu contratar boa parte da equipe do Ortega, incluindo o Henrique Bahia, que foi o produtor que morreu junto com ela nesse acidente. Estas e outras notícias você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Ótimo fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho